Oi, aqui é a Renata Forriel do blog façassuavidamelhor.com.br Antes de nós entrarmos no assunto, eu gostaria de te fazer uma pergunta Você sabia que você pode deixar as suas postagens programadas no Instagram? Sem recurso nenhum, sem aplicativos, sem ferramentas de programação? É, pois é! Então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar direto da tela do meu celular o que eu faço para deixar as minhas postagens programadas Então, partiu para a tela do meu celular Falta uma coisa muito importante Você já se inscreveu no canal? Então aproveite que você já se inscreveu Já ative as notificações e deixe aquele seu like amigo para mim E agora sim, partiu para a tela do meu celular Bem pessoal, já estamos aqui na tela do meu celular Essa conta é uma conta teste que eu uso para fazer alguns tutoriais Então vamos lá, o que eu faço para poder programar a minha postagem? Eu já deixei o meu texto pronto também E o que eu faço? Eu faço esse texto lá no bloco de notas Então vamos lá para o meu bloco de notas Aqui está o meu texto Se o seu celular não tiver bloco de notas Eu recomendo que você baixe o aplicativo de bloco de notas Porque isso facilita muito na hora de você programar a sua postagem Se você ainda não quer investir em uma ferramenta de programação de postagem Ou qualquer outro aplicativo Então eu recomendo que você faça isso Que você baixe o bloco de notas caso o seu celular não tenha Deixe no bloco de notas pronto o seu texto Aqui eu já fiz o meu texto Coloquei um pontinho para separar os parágrafos Eu estou usando aqui embaixo um espaçamento em branco Que depois eu vou ensinar para vocês no próximo vídeo como que eu faço isso Mas vocês podem colocar um pontinho para separar os parágrafos Com o meu texto todo pronto Eu vou copiar Vou copiar o meu texto Vou selecionar tudo e vou copiar E vou para o Instagram Para começar a fazer essa postagem É normal como toda a postagem Vim aqui no sinalzinho de mais A minha postagem já está aqui Já está no rolo de câmera Já está aqui prontinha É só eu avançar Aqui você pode navegar nos filtros Você escolhe o que você desejar Essa postagem, essa foto Eu vou deixar sem filtro Avanço Aqui você configura Coloca na fanpage Ou no twitter Se você tiver sua conta vinculada ao twitter Você adiciona aqui a sua configuração de localização Você vai marcar pessoas E aqui você cola aquele texto que a gente trouxe lá do bloco de notas Até as hashtags eu deixei prontinho Deixou tudo pronto com os emojis Tudo direitinho O texto que você quer colocar no Instagram Você faz tudo lá no bloco de notas Faz ok E aqui Aqui estaria pronto para você compartilhar no Instagram Só que você não quer compartilhar agora Você quer compartilhar depois Uma data programada que você quer Então o que você vai fazer? Você não vai compartilhar Você vai voltar ali naquela setinha Volta mais uma vez E o Instagram ele vai te dizer Se você voltar mais uma vez Você vai perder as edições da foto E vai ser descartado Só que além do descarte Você tem uma opção de salvar o rascunho E é aqui que a mágica acontece da sua programação Você opta em salvar rascunho E ela vai aparecer aqui embaixo Está vendo? Essa imagemzinha que está um pouco fosca É aqui que fica a sua postagem programada Aí você volta No dia e hora que você quiser Ela vai estar aqui Te esperando É só você clicar novamente No caso ela já está aqui Avança E ela está aqui Com todas as informações que você colocou Com os emojis Com todo o texto que você escreveu Lá no bloco de notas E ela está aqui Agora é a hora de compartilhar Aí você vem Compartilha E está aqui a nossa publicação E é assim que eu faço a programação das minhas postagens E aí, gostou dessa dica? Eu te ajudei a otimizar o seu tempo? Se você gostou dessa dica Quer saber como eu aprendi? Eu fiz o treinamento Potencialize Insta Que é um treinamento Que te ensina dicas como essas E muitas outras dicas Que te ajudam a engajar Reter e atrair seguidores Por seu Instagram E você divulgar o seu negócio Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição do vídeo O link desse treinamento Para você acessar e conhecer E esse foi o vídeo de hoje Eu trouxe uma dica super bacana De como você programar Sua postagem no Instagram E se você gostou Deixe aquele like amigo para mim Não se esqueça de se inscrever aqui no canal E ativar as notificações E como sempre Eu te espero no próximo vídeo Tchau 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 Tchau